Salve galera, beleza? Ah, o que eu tô falando com vocês aqui é o Matheus, dono e autor do canal TV Veículos HD É, estou de volta para o Fox... Estou de volta para o Fox É, brincadeira, o cara tá trabalhando, mas ele tá pensando na rapuzinha que ele tem dentro de casa, lá na garagem É, galera, voltei para o táxi Estamos aqui em plena 12h56 da manhã Estamos num Grand Siena, unidade... Essa aqui é sim, 2014, 2015, esse carro é tetrafil Né, o original, originalzaço Né, esse cara aqui, vocês podem ver que tá ali no painel, né, tá mostrando o contratem de ENV ainda É impressionante, cara Quando o negócio é de fábrica, é outra história Cara, você não sente cheiro de gás Você... o carro não... ele não fica morrendo na hora que você... na hora que ele passa da gasolina pro gás Isso já é automático Nossa, cara, são outros 500 Outros 500 mesmo Aí estamos aqui, é... procurando... estou procurando trabalho, plena 5h12h56 da manhã Eu trabalho na Cate Radio Taxi Vocês podem ver que o rádio tá mudo Tá ligado, ele tá aqui do meu lado, ó Mas ele está mudo, meu amigo Estou aqui em QAP, QRV Pela ponta da praia, de volta ao táxi E aqui, galera, o negócio é o seguinte Eu não preciso me preocupar com nada Né, com absolutamente nada Só dirigir o carro E tudo que eu ganho E tudo que eu faço no dia 30% é meu Opa, tem um negocinho aqui, ó Vamos parar por aqui 30% é meu, né E o resto é do dono do carro Certo? Ali, do outro lado, a neblina Tá um frio, ó Opa, tem alguma coisa aqui também Opa Opa, vamos ficar por aqui mesmo Clube Vasco da Gama Certo? Acabei de encontrar, galera, um localzinho para repousos Para trabalhar E aí, como eu falei para vocês Estamos aqui no Cienão Esse Cienão aqui está top no gás Um abraço para o pessoal aí do O pessoal que faz vídeo no YouTube aí, né Falando sobre o gás, né Tem um canal top no gás Tem o 2001 Multimarcas Que fazem vídeos sobre gás, né Mostrando lá, eles fazendo Montando, fazendo manutenção desse Equipamento que é muito importante para o taxista Né Hoje em dia, o taxista não consegue viver sem isso Vive, mas vive, putz Ganhando muito menos e Deixando a metade do salário dele no posto, né Para vocês terem uma ideia, cara Esse carro aqui, ele tem 14 metros Né De GNV Metro cúbico, né Na estrada, cara Eu consigo fazer 150 quilômetros 150 quilômetros Ou até mais Com 40 reais Que na gasolina, sei lá Ia ser uns 100 reais Mais que o dobro Olha só a situação da nossa querida ponta da praia Olha o outro, olha o outro Ainda vai vendo, ó Eu acho que ele não enxerga Ele está ceguinho É, ele está ceguinho O neném Tadinho É, nem olha para mim que você está errado Bom, galera Então é isso Estamos de volta para o táxi Ah, a única coisa ruim, cara É em falar nisso, sim A única coisa ruim que eu tenho percebido aqui Diferença maior do táxi Vixe, não tenho nem onde estacionar a minha banheirinha Mas eu vou enfiar ela aqui É, a única diferença que eu tenho percebido Do táxi para o Uber É que na madrugada está lazarento, velho Não tem corrida Mas É Tá bom, né É que aquele negócio Quem não tem aplicativo Fica difícil, cara Tem que ter aplicativo Tem que ter o 99 de madrugada Para bombar Se não Nossa, cara Não trabalha Beleza, galera Mas é isso Só que aqui, cara Nossa, é muito melhor Corridas mais seguras Mais tranquilo Sou rasteado aqui via satélite o tempo inteiro É outra pegada Beleza? Então vamos ficando por aqui, galera Valeu, obrigado Até a próxima Fui Estamos aqui no Clube Vasco da Gama Esperar para ver se sai daqui Pelo menos uma corridinha para fazer Certo? Falou, galera Fui